Bom dia, bom dia meu povo, olha aí, olha, pete pitaia, já tá botando a florzinha aqui, outra aqui, outra aqui e outra lá em cima, show de bola, olha aí, aqui eu tenho um que já floreu, mas eu tô com dificuldade na polinização, e eu tô vendo que esse pé tá meio, acho que deve faltar algum nutriente, como não tenho muita experiência com pitaia, é o primeiro pé que eu tô tentando cultivar, eu fiz a polinização artificial, mas eu não sei se vingou fruto ou não, ainda, se vai vingar, foi agora recentemente, ela tá bonita, eu não sei se vai vingar, eu fiz uma experiência, eu polinizei dois desse, e um polinizei não, pra ver, olha aí, show de bola, olha, vamos ver, né, tô na expectativa, doido que dê certo.